E pouco antes da partida, a Esquadrilha da Fumaça fez um sobrevoo no estádio do Morumbi, palco do segundo jogo da final da Copa do Brasil, neste domingo em São Paulo. Atendendo a um pedido da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, os sete aviões A-29 Super Tucano levaram as cores da bandeira do Brasil pela primeira vez, num evento do esporte que é a paixão nacional. O sobrevoo aconteceu logo depois da execução do hino nacional dentro do Morumbi. Essa também foi mais uma iniciativa para homenagear os 150 anos de Alberto Santos Dumont, que é reconhecido como o pai da aviação e patrono da aeronáutica brasileira.